E hoje eu quero falar aqui com você como montar uma operação de venda ativa. Eu pude perceber, inclusive, lá dentro do grupo, nos comentários, que existe aí uma dificuldade, o interesse, obviamente, de manter a sua operação de forma mais assertiva, principalmente nesse momento de dificuldade, que essa crise, essa pandemia toda que nós estamos passando. O maior desafio para quem está começando agora a montar o time de vendas é que, além de não encontrar um perfil ideal, acaba não conseguindo até remunerar um profissional que tem aí no mercado, que custa caro, você vai pagar lá, sei lá, R$1.500, R$3.000, R$5.000 às vezes, dependendo da região aí, é uma média salarial, e o cara não traz resultado. Não traz resultado por quê? Porque internamente você não tem um processo estruturado de vendas. Você está delegando uma atividade que você não sabe fazer. Você quer estruturar um processo de venda ativa na sua empresa, parar de depender de indicação, ou quer fazer com que o seu vendedor, se você já tem uma equipe de vendas, dois, três vendedores, ou pré-venda, etc., você quer melhorar o resultado, então define processo de vendas. Como é que você vai montar agora um processo de vendas? Eu vou me atrever, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se vocês já viram um material meu, eu vou trazer aqui para vocês, quem sabe faz ao vivo, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, não reparem a bagunça, que vocês vão ver aqui na minha casa, estou dentro do meu escritório aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que eu quero passar, a dica, a orientação que eu quero passar aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. Veja aqui, ó. Eu tenho 1,80m, tá? Eu tenho 1,80m. Esse cara aqui, esse cara aqui é o desenho do fluxo do processo de vendas, não sei se vocês estão me escutando bem, mas esse aqui é o fluxo do processo de vendas, que eu coloco para rodar dentro dos meus clientes, tanto da mentoria quanto do Venda do Solter na Prática. Vou jogar ele aqui no chão, ter o maior carinho por ele. Mas o que acontece? Isso, desenhar esse processo, é fazer com que você tire da sua cabeça o que o vendedor precisa fazer com que o cliente passe por esse processo para fazer rodar. Vocês que são mais técnicos, é a mesma coisa que desenhar a estrutura de código ou de banco, de uma integração com telas ou funcionalidades do teu software. Você tem que desenhar essa estrutura por trás do seu processo comercial. Então, quando a gente fala de desenho de processo, a gente pensa o seguinte, faça um exercício mental aí com vocês. Pega uma folha e um papel e escreve ali o passo a passo de como é que você toma um banho. Como é que você toma banho. Então, a visão que você tem do processo de tomar banho, ela pode, dependendo da sua forma de explicar, a sua forma de fazer, ela pode ser o mais detalhado possível. Então, ela pode, por exemplo, você pode dizer, não, eu entro no banheiro, tiro a roupa, enfim, escovo o dente, entro no chuveiro, me molho, lavo a cabeça, e você vai detalhando parte por parte até o final de você tomar banho. Se você pedir para uma outra pessoa que está aqui com a gente a forma com que ela descreveu o processo, pode ser que essa pessoa tenha uma visão diferente. Pode ser que essa pessoa, ela simplesmente descreva o processo assim, eu entro no banheiro, me molho, me enxabo, me enxago, me enxugo e saio do banheiro. De uma forma muito mais prática. Quem que está errado? Não tem ninguém errado. A questão é que, talvez na sua visão, que gosta de um pouquinho mais de detalhe, junto com a expressão, como a outra pessoa descreveu o processo, ou como ela entende o processo, pode ser que vocês não consigam entre em conflito, de opinião, ou seja, no final todo mundo sai do banho tomado, mas a visão é errada. E o que eu mais vejo acontecer quando a empresa não tem um processo desenhado, um fluxo de processo desenhado, ou seja, as etapas de vendas, a cultura comercial já começa com ruptura. Cada um entende de uma forma. Por que o marketing, por que a sua área de marketing digital, ou por que a sua agência de marketing digital, não consegue entender o setor de tecnologia, não consegue entender o seu processo de vendas? Primeiro porque você não consegue transmitir para eles, e eles vão fazer da forma mais fácil. Então eles vão fazer como é processo normal, que eles vendem qualquer outro tipo de produto para qualquer outro cliente que eles entendem, que funciona de forma adequada. E internamente, a sua equipe de vendas, o seu vendedor, o seu hunter, o farmer, dependendo qual é a estrutura que você tem na sua empresa, ele vai receber um lead, que veio, o MQL, que veio lá da sua campanha de captação, enfim, da sua campanha de atração, e ele vai olhar aquele lead, vai fazer o primeiro contato, enfim, vai qualificar, e ele vai dizer, não, esse lead não tem oportunidade, porque ele não quer comprar software. Ele nem conhece a nossa empresa. Então o que acontece? Não tem processo, aí vocês não conseguem fazer gestão, as equipes não se conversam, e aí dá bug, né? Aí dá pau, dá pau no sistema, vai aparecer a tela azul aí, né? Então olha só, quer botar um processo para rodar de forma ativa? Então desenha processo, tá bom?